Foram dois anos de muito aprendizado, principalmente, de um crescimento não só pessoal, mas de esportivo também, dentro de uma profissão, de aprender um pouquinho a lidar com a questão de base. Eu procurei correr bastante atrás de tudo, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente, as coisas que aconteciam. O nosso plano de trabalho é o Olímpico, o fechamento desse ciclo olímpico. Foi o start do trabalho lá atrás, há dois anos atrás, o grande atrativo também para mim, particularmente. E a gente tem um plano de trabalho específico até a Olimpíada, que eu acho que é um plano que nunca foi feito, idealizado pelo doutor Marinho e pelo doutor Marco Polo, com a ideia de fazer realmente, verdadeiramente, um ciclo olímpico. E a ideia é essa, por isso que nós temos um planejamento todo pronto para a Olimpíada. E a Olimpíada faz parte, dentro do ciclo olímpico, atuar com os atletas da Sub-20 e também da, hoje, Sub-22, que até o ano que vem serão Sub-23, para chegar muito preparado para essa Olimpíada, como nunca foi feito.